Se não é nossa culpa Nascemos já com a atenção Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E a esmola Que nós estamos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido assim Diz aí! Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Senhoras e senhores e senhores Da bateria Kaká Barros Posso vigiar teu carro Te pedir trocados E achar seus sapatos E achar seus sapatos Posso vigiar teu carro Te pedir trocados E achar seus sapatos Você não é nossa culpa Nascemos já como a pessoa Mas isso não é desculpa Pela má distribuição Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Com tanta riqueza por aí Onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? Até me ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Até quando esperar? Apreve a ajoelhar Esperando a ajuda de Deus Divido Deus Amém.